Será que o café aumenta a pressão arterial? Será que ele pode causar hipertensão? Confira esse vídeo que eu vou te responder e eu garanto que você vai se surpreender com a informação que eu vou te falar no final desse vídeo. Esse tema surgiu porque muitas pessoas comentaram em uma foto que eu postei tomando uma dose de expresso. E aí, qual que é a verdade nisso tudo? Para responder essa pergunta, eu vou utilizar como base um estudo científico que analisou a quantidade de café que as pessoas consumiam e também analisou a pressão dessas pessoas para saber se as pessoas que consumiam mais café tinham a tendência ou tinham uma pressão sanguínea maior do que aquelas que não consumiam. E o resultado foi o seguinte, as pessoas que tinham um consumo moderado de café, o que seria um consumo moderado? Até 3 xícaras por dia, não apresentaram uma pressão maior do que as pessoas que não consumiam café. Depois, 4 ou mais xícaras, as pessoas tinham uma tendência até 4 vezes maior de apresentarem a hipertensão do que as pessoas que não consumiam ou que consumiam de 1 a 3 xícaras. Então o café, ele pode aumentar a pressão devido à substância cafeína e a cafeína geralmente ela tem o potencial de aumentar a pressão até 3 horas depois do consumo. E o que chama a atenção, que eu falei para vocês aqui, que eu iria falar, é que nas pessoas que tinham um consumo moderado, entre 1 a 3 xícaras, apresentaram uma diminuição de doenças cardiovasculares, como por exemplo, o AVC. Então teria um fator até de proteção, porque o café, além da cafeína, também contém outras substâncias, como por exemplo, os polifenóis, que ajudam a prevenir algumas doenças cardiovasculares. Claro que isso é muito individual. Cada pessoa, cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Eu, por exemplo, a minha pressão não aumenta com o café, eu já testei. E aí eu te pergunto, coloca aqui nos comentários o que acontece com você. Cada pessoa tem que ser individualizada.